A noite caiu, ninguém viu-se pra jogar mais um novo corpo ali Cadê meus parceiros? Sumiu, falei pra não ir, mas ninguém me ouviu Se tiver na tranca é foda, pelo menos viva a esperança, vou te ver Sofrimento é a família que passa sabendo que vai querer ver e não poder Tentava na hora, passou, com medo correu pra bem longe dali Bateram nele, aumentaram, ele prometeu pra mim, não era aquilo ali Não era aquilo ali Faz justiça e liberdade, os que tão na ativa, sintonia na humildade Nós não corre, troca e aplica na bica, só bica vende Comprar quem quiser e puder, depois não se arrepende É droga, não é doces, é, faz justiça e liberdade Os que tão na ativa, sintonia na humildade Nós não corre, troca e aplica na bica, só bica vende Comprar quem quiser e puder, depois não se arrepende É droga, não é doces, é, depois não se arrepende A noite caiu, ninguém viu-se pra jogar mais um novo corpo ali E cadê meus parceiros, sumiu, falei palão e mais ninguém me ouviu Se tiver na tranca é foda, pelo menos viva a esperança, vou te ver Sofrimento a família que passa sabendo que vai querer ver e não poder Tentava na hora, passou, com medo correu pra bem longe dali Bateram nele, aumentaram